O Corpo Docente da Universidade Federal do Piauí vota hoje na escolha para a diretoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, a ADUFPE. A votação em Parnaíba teve início às 8h30 e prossegue em frente ao auditório da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, o FDPA. Integrantes do Corpo Docente da Universidade Federal do Piauí podem votar até o fim do dia de hoje para escolher entre duas chapas que seguirá com os trabalhos da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, a ADUFPE, para a gestão do BN 2022-2024. A ADUFPE apresenta-se como espaço formativo e organizativo da luta em defesa da educação pública, da carreira do docente, da universidade pública, gratuita e de qualidade. Mesmo com a autonomia administrativa e acadêmica da UFDPAR, os docentes participam da votação, uma vez que o sindicato ainda está atrelado à UFPE, Universidade Federal do Piauí. A professora Magia Simoura falou sobre as propostas da Chapa 1, cujo slogan é ADUFPE democrática e de lutas. A nossa chapa, que é a Chapa 1, ela representa a democracia, a mudança e é uma chapa de luta, é uma chapa que quer mudança. A nossa carta proposta está baseada exatamente na transparência, na prestação de conta que vai ocorrer mensalmente. Ela também vai dar oportunidade para que o professor, que é filiado da UFPE, frequente a UFPE, conheça seus direitos. E nós vamos estar à frente de todos os direitos do professor, defendendo, buscando, fazendo com que esse professor seja respeitado, seja bem aceito e tenha voz e vez. O repasse vai ser feito mensalmente, como nunca aconteceu na história da UFPE. Então, a nossa chapa é uma chapa de mudança, é uma chapa de transformação e de democracia. Propostas da Chapa 2, a UFPE em tempos de lutas, foram apresentadas pela professora Maria Helena, em representação ao grupo. Na verdade, é sempre a luta, a luta em prol dos direitos, dos direitos a conquistados, e que na verdade sempre estão ameaçados. Mas a nossa bandeira maior também é em busca de atender os aposentados, os aposentados que prestaram bastante serviço à universidade, e que de certa forma vivem um pouco afastados, assim, por conta da própria, não está na atividade. Mas a gente tem que ter um olhar muito carinhoso em relação aos seus direitos, inclusive direitos salariais que foram reprimidos, e que agora a gente busca através, inclusive, dos precatórios, para que sejam pagos esses recursos, que por direito. As eleições para a diretoria da UFPE tiveram início às 8h30 da manhã e seguirão até às 18h desta quarta-feira, dia 9 de março, em Parnaíba, Teresina, Floriano, Picos e Bom Jesus.